Crise em 2022, nós temos um mercado precificando uma crise, uma recessão mundial para os próximos anos. A gente não sabe, se tem uma coisa da crise é que a gente não sabe a data exata que ela vai chegar, mas tem muitos investidores do mundo todo precificando aí uma recessão mundial e uma crise econômica no mundo todo. O que você acha? Acha que nós vamos ter uma crise dessa, uma recessão dessa? Será que vai ser igual a crise e o boom ali do mercado imobiliário do ano de 2008? Vai ser algo muito parecido? No vídeo de hoje eu quero trazer um pouco o conhecimento do que foi lá em 2008, toda essa movimentação e se de fato nós temos algo parecido. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, porque no vídeo de hoje nós vamos falar dessa crise. Será que nós vamos ter uma crise parecida com 2008? E até, né, eu quero compartilhar com vocês aí a nossa metodologia, a nossa estratégia para que você consiga se proteger se vier algo parecido. Primeiro, pessoal, vamos lembrar o que foi 2008 e o que está sendo agora. O que nós temos agora no mundo todo? Todo problema quanto a inflação, tá? Nós tivemos sim todo o problema da pandemia, né? Não sei se eu posso ficar falando isso, o YouTube é bem complicado na questão do algoritmo, mas tivemos a pandemia ali em 2020, tá? Onde fechou tudo, tivemos aquele choque na oferta e demanda no mundo todo, tá? E isso depois, consequentemente, potencializou na retomada econômica, então a gente não tinha oferta no mesmo patamar que a demanda e isso acaba inflacionando os preços e depois aconteceu o que nesse ano de 2022? Todo problema quanto a Rússia e Ucrânia. Rússia, um país muito importante em commodities, tá? Em especial gás para a Europa e petróleo para o mundo e refinaria para o mundo todo e também nós temos a Ucrânia, um país muito importante na questão de grãos e isso acabou colapsando todas as cadeias de commodities no mundo todo, acabou alavancando grãos, acabou alavancando o preço do barril do petróleo que duplicou, seu preço sai de 70 dólares, o barril pulou para 140 dólares, nós temos todo o risco econômico da Europa em alguns bancos, inclusive na data de ontem nós já tivemos o primeiro calote da Rússia na economia mundial e tudo isso são consequências na economia no mundo todo. Mas será que essa crise é algo, essa recessão é algo de 2018? Minha resposta já direta para vocês, eu vejo que não, tá? O que vocês acham? Acho que temos no risco, temos no cenário algo no mesmo patamar de 2008? Vamos lembrar o que foi 2008? 2008 foi o colapso do setor imobiliário ali no mercado americano, tá? Onde nós tínhamos um setor muito inflado, tá? E acabou colapsando todo o sistema financeiro americano. Claro que esse problema da Rússia pode sim colapsar sistemas financeiros com alguns bancos da Europa, né? Aí nós já tivemos o primeiro calote da Rússia e isso pode gerar mais calotes ali na frente por causa de todas as sanções do mundo todo em cima da Rússia, só que junto com a Rússia a gente tem quem ali dando todo o suporte para a Rússia? A China. Então por um lado a Rússia ela consegue dar uma respirada, mas nós temos sim esse choque de realidade de oferta e demanda e podendo ter esse choque financeiro ali com os bancos europeus. Então eu vejo que o problema por esse lado de colapso financeiro está mais ligado ali à Europa com questões da Rússia, com sanções na Rússia, enquanto nos Estados Unidos a gente tem um outro problema no sistema financeiro que seria inadimplência, tá? Nós não temos aquele mesmo movimento de 2008 quando tínhamos ali o financiamento, né? O problema imobiliário e toda aquela bolha sendo criada em cima do sistema imobiliário americano, tá? No momento atual, eu vou pôr até na tela para vocês, nós temos lá nos Estados Unidos a inflação batendo ali nas famílias americanas, algo que o americano não sabe o que é aí uma inflação, tá na tela para vocês, o CPI se eu não me engano, próximo de 10%. Eu cheguei a publicar também dentro do nosso Instagram, tem a metas underline. O problema, deixa eu ver se eu consigo entrar, ah, eu não consigo entrar? Verdade? Ah, não acredito nisso. Dentro do nosso Instagram, nós também colocamos para vocês o CPI lá mensal, tá? Eu consegui entrar, consegui entrar, irmão. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês a tela, ó. Tô aqui dentro do Instagram, tá? Depois segue a gente lá, arroba tenha metas underline, deixa eu mudar a tela aqui até para vocês verem, ó. Tá aqui dentro do nosso Instagram, eu postei aí a inflação, né? O medo do mercado se chama inflação. Tá aqui a postagem até, esse gráfico em azul, inflação nos Estados Unidos, tá, turma? Inflação nos Estados Unidos também, CPI, olha lá, que tava próxima, Ligue 9, 10%, também nesta época que nós postamos aqui esse estudo, tá? Inflação alta corrói o poder de compra das famílias e você tem também uma questão muito séria que é inadimplência. As famílias não conseguindo ali honrar com seus compromissos e nós temos um hábito que para o brasileiro tudo bem, né? Aqui a gente usa o cartão de crédito para fazer o quê? Compras parceladas, o americano não, o americano não tem esse hábito, o europeu não tem esse hábito, a inadimplência por lá vem aumentando, em especial famílias americanas e famílias europeias usando esses sistemas financeiros para fazer compras parceladas. E o mais importante, fazendo o quê? Parcelas, fazendo essa compra dividindo no cartão de crédito, no crediário, no parcelado com compras e mercadorias ali no custo, né? Essencial, naquela compra de mercado, naquela conta de energia que vai rolando a dívida. Então nós estamos vendo essas famílias americanas e europeias fazendo esse mesmo movimento, que para nós aqui no Brasil é algo normal, tá? Mas a gente observa no mercado americano, é algo atípico. Inflação alta, diminuindo o poder de compra, pressionando os custos essenciais por lá também. E você vendo aí as famílias criar esse novo hábito de rolar, de dividir custos essenciais? É algo que chama, sim, a nossa atenção. Porém, o mercado já observa uma outra coisa. Inclusive, essa semana nós temos um fôlego, né? Eu tô gravando esse vídeo no final de junho para vocês, tô disponibilizando no começo de julho, tá? Gravação no dia 28 do 6, para ser mais exato. E nós temos o quê? Nessa semana, um movimento técnico da Bolsa, de recorreção das últimas quedas. Porém, quando a gente olha o noticiário mais corporativo, olha mais, perdão, o noticiário mais macro, mais mundial, nós temos o quê? Investidores precificando uma crise menor. A inflação impactando menos aí nas economias mundiais. Por quê? O mercado, ele precifica que as commodities estão se ajustando, tem espaço para corrigir um pouco mais. Essa queda das commodities acabam diminuindo aí o impacto na inflação nas vidas das pessoas, tá? Nas economias. E, sucessivamente, você tem o quê? Os bancos centrais ajustando menos os juros nos países, né? Então, pega o FED. Então, o FED pode revisar o processo de ciclo de alta nos juros por lá. Por quê? Porque a inflação está dando, sim, uma desacelerada. Inflação desacelerando é um sinal positivo que, assim, o Banco Central americano não precise ir com tanta força no ajuste nos juros para cima. Vamos lembrar, ajuste nos juros, alta na Selic, aqui no Brasil, alta lá na taxa básica de juros americana, é aquele cobertor curto, onde você consegue controlar a inflação de um lado, mas você impacta de maneira negativa a economia. Juros altos, você tem menos capital para giro, menos investimento, mais poder ali para o investidor decidir investir, na verdade, em renda fixa, ao invés de colocar esse dinheiro em outros investimentos de crescimento, de investimento na própria empresa, comprando maquinário, abrindo novas lojas, novas filiais. E você tem esse choque de realidade. Cobertor curto, esse ajuste de juros, controla a inflação, mais impacto em cheio as economias. Então, tendo essa percepção de ajuste, desaceleração na inflação, revisão dos bancos centrais nos juros, impacto positivo na economia. Então, o mercado já começa a ver que, opa, podemos sim ter uma recessão, mas não vai ser tão ruim assim. Podemos ter, sim, uma inflação mais tranquila, um ajuste dos juros que deve vir, sim, mas algo mais suave, impactando menos, assim, a economia. Tá? Mas mesmo assim, turma, deve vir, o mercado está olhando um tempo ruim vindo lá longe. E vamos se preparar. E como a gente se prepara? Até, antes de entrar no detalhamento de como se proteger, eu trago aqui para vocês dicas de um filme e de um documentário, para você conseguir comparar o que foi lá em 2008 e o que está sendo na atualidade. Eu vejo que em 2008 nós tínhamos, de fato, uma bolha. E como eu, aqui, produzindo conteúdo para vocês, eu reparo em uma bolha. Tem um livro muito bom que fala muito sobre o toque do sino. É esse livro aqui, ó. Aprenda a vender e a operar vendido, tá? Dica de livro para vocês. É um livro muito bom e aqui ele traz um estudo chamado O Toque do Sino. Os alunos do Teametas já estão cientes aí do que é esse toque do sino. Se você nunca ouviu falar esse termo, tá? Tá a dica de livro aqui para vocês. O que é o toque do sino? São os barulhos que o mercado acaba fazendo, tá? Então, no ponto otimista, resumidamente, as pessoas estão dando dinheiro. Vamos lembrar da Magazine em 2019, 2020. Todo mundo ganhando dinheiro. Aquela coisa linda, aquele cenário lindo, né? Aquele cenário bonito. Ali você fica, opa, pera lá, mas está todo mundo comprando ações. Qualquer pessoa que entra na Bolsa Valores, compra uma ação, está ganhando dinheiro. Vamos lembrar que na virada do ano de 2019 para 2020, nós tínhamos isso com os índices. Bolsa subindo, 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 tudo praticamente subindo. A hora que você entrava na Bolsa sem conhecimento nenhum e comprasse ali qualquer ação, você conseguia ganhar dinheiro, porque estava tudo subindo. Todo esse otimismo, toda essa coisa linda. Esse é um toque do sino que você começa a tirar o pé do acelerador e fala, opa, tem cheiro de coisa errada na frente. Todo mundo ganhando dinheiro. Estou suspeitando disso aqui, né? Tem barulho estranho aí. Tem negócio estranho aí. E quando você tem esse estouro da bolha, é muito ligado a isso. Ah, você não está na Bolsa? Você está perdendo dinheiro. Você é burro porque você não está conseguindo ganhar dinheiro. Enquanto o mercado está lá para cima, está todo mundo ganhando dinheiro. Opa, você fica esperto. Lá em 2008, quando você questionava o mercado imobiliário, você tinha ali, opa, mas o mercado não tem esse risco. O mercado imobiliário americano era o pilar da economia americana. Aqui nada colapsa no mercado imobiliário. Você está falando com o principal. É a mesma coisa você falar de commodities ruins aqui no Brasil, né? Não, o agro, né? Falar mal do agronegócio, tá? O agro, não é falar mal, né? Mas a relevância, a força do mercado imobiliário nos Estados Unidos é a mesma coisa do agronegócio aqui no Brasil. É o nosso principal setor. É o principal setor dentro do próprio PIB, né? Sem o agronegócio o Brasil não andava, né? Então, você tem esses dois pontos para a gente reparar. O que você tinha lá em 2008? Inflando, né? Inflando o mercado imobiliário. Opa, temos problemas no mercado imobiliário. Não, não temos. Não temos. Você tinha ali estudiosos questionando o mercado imobiliário e você tinha ali agências, você tinha empresas falando, não, aqui não tem problema, somos sólidos. Tem alguma coisinha aqui, outra ali, mas tá tudo bem. Exemplo, Europa, lá em 2020 com a pandemia, né? A China fechando, Ásia fechando, todo aquele problema ali no mundo todo e você tinha ali a Christine Lagarde e todo ali o pessoal do Banco Central Europeu falando, não, crise no mundo? Se vier, se der algum probleminha na nossa economia vai ser algo coisa de 1%, 1,5% de queda no PIB, nada mais do que isso. Sem pânico. A gente sabe o que virou, né? Então, o movimento lá de 2008 foi algo muito parecido com isso. tínhamos problemas e ao mesmo tempo ali as pessoas falando e empresas falando e todo algo parecido com uma manipulação de mercado. Então, por isso que eu vou deixar de dica pra você, ó, um filme, primeiro filme, A Grande Aposta, tá? Aqui você vai conhecer todo o que foi ali em 2008. É um filme aí baseado em ficção, claro, mas traz um norte sensacional. Veja primeiro esse filme pra depois acompanhar o quê? Esse documentário. filme quanto documentário? O documentário eu não vi em várias plataformas aí de streaming, tá? Eu assisti pela Netflix e eu só vi na Netflix, né? Não vi se tinha na Amazon, na HBO, na Disney ou em outra plataforma, tá? Agora, A Grande Aposta sempre tem na Netflix, na Amazon, eu já vi na HBO também, então sempre tem várias plataformas. Então fica essas duas dicas aí pra vocês. Mas e aí? Como me proteger? Eu trago aqui pra vocês a nossa metodologia, tá? Uma metodologia que eu uso pra mim e acabo passando pra vocês, que é aí montar a metodologia carteira meta. O M vem de se expor ao mundo, né? O E, escolher boas empresas ou aproveitar movimentos de curto prazo com o T de trading e também montar as aplicações, montar as proteções. Esses dois aqui são dois pilares fundamentais em movimento de crise. Já que nós estamos falando numa crise mundial, nós podemos ter esses dois primeiros pilares sendo impactados, tá? Um exemplo. Se expor ao mundo, turma, pô, não é só o Brasil que você deve investir. Escolher boas empresas lá fora também é relevante, muito importante. Olhar câmbio, se expor à movimentação do dólar, né? O dólar, que é uma moeda muito forte, mesmo os Estados Unidos sendo impactados aí com uma grande crise, o dólar deve ser ali uma escapatória de investimento, já que é Estados Unidos, mesmo tendo um problema econômico, ainda deve permanecer com uma moeda muito forte, tá? Que tá aqui, né? Moeda forte. Também ETFs, né? Com todo esse movimento de commodity, de problemas no mundo todo, dá pra você se expor em ETFs de outras commodities que acabam se beneficiando, ETFs de mercados que acabam se beneficiando. Lembra? Sempre cenário, tá? Petróleo pra baixo ou pra cima, sempre tem algum setor que acaba se beneficiando ou se prejudicando. O que eu vejo é petróleo, um exemplo, tá? Uma tese nossa. Petróleo pra cima, custo aumentando, problemas com sanções e tudo mais. Eu vejo um setor podendo se beneficiar com o petróleo pra cima, que é o setor de energia limpa, investimento cheio em energia limpa. Claro que você, pra investir em projetos, pra investir em novos meios, né? De escapitar, de se produzir energia limpa, não é alguma coisa de hoje pra amanhã. São anos de projeto, de estudo e ali de fato de produção, tá? Mas é uma escapatória para o mundo todo. É uma tese bacana quando você tem petróleo em alta. Pode ser um setor beneficiado com o petróleo em alta. Tô trazendo aqui uma tese pra vocês que inclusive a gente tem esse investimento lá fora no mercado americano, tá? Não tem aqui no Brasil essa ETF, tá? Boas empresas. Gente, escolher boas empresas até em momentos de crise. É importante a gente observar boas empresas em momentos de crise. Olha lá, seja investidor, com certeza ser investidor, tá? Mas ali estudar e entender muito sobre essas empresas que você acaba estudando e buscar uma visão mais macro. Reduzir posições também é fundamental. Vender um pouco das ações que você tem, mesmo com choque aí nas economias. Realizar algumas posições, diminuir um pouco de exposição, é uma forma de você se proteger. Aproveitar a movimentação de curto prazo. Então nós tivemos aí, pelo menos essa última semana, uma respirada do Ibov. Alguns setores importantes dando uma bela de uma respirada, subindo bem. Então tá aqui, ó. Aproveitar o custo prazo pra fazer trades, né? Comprando, vendendo, ganhando 5, ganhando 3, ganhando 4, ganhando 10% no curto prazo. Aproveitando o zigue-zague e a flutuação do mercado. Por quê? Quando você tem esse papo de crise, uma coisa acontece em todos os mercados. O que que é? Volatilidade. Você tem choque de volatilidade em todos os mercados. Criptomoedas, Europa, Estados Unidos, commodities, boas empresas, fundos imobiliários, você tem esse choque de volatilidade. E volatilidade pra trading, pra operação de curto prazo, eu vejo como uma baita de uma oportunidade. Mas cuidado e respeite aí a sua estratégia, tá bom? E aí as aplicações, gente, reserva, segurança, proteção. Tem gente que não consegue ter um dinheirinho parado ali numa conta corrente, um exemplo. Pô, mas o dinheiro tá lá pra você acabar aproveitando aí algum movimento do mercado. Eu chamo isso de reserva de oportunidade. Pode estar até ali dentro de um ativo de renda fixa. Porém, uma das prioridades acaba sendo o quê? Liquidez diária. Eu não tô me preocupando com rentabilidade por esse dinheiro. Eu tô me preocupando com liquidez, tá? E segurança. Segurança na questão de, se eu coloco lá 30 mil como reserva de oportunidade, se tiver um movimento brusco do mercado, eu vejo como uma oportunidade de compra, eu quero primeiro ter esses 30 mil lá dentro. Por isso que eu não vou investir em renda variável. Esses 30 mil pode virar 15, 20, 10, né? Não, tá lá. Eu quero contar com esses 30 mil dentro do meu planejamento. E ao mesmo tempo que tenha liquidez pra aproveitar os movimentos do mercado, tá bom? Reserva em dinheiro, reserva de dinheiro, turma. Formar caixa. E também ali a gente tem que lembrar da reserva de emergência, tá? Porque se você tem ativos dentro da sua carteira de ações caindo 20, 30%, se são boas empresas, não é hora de vender. Eu trago o exemplo da nossa propriedade rural, né? Que temos lá o quê? Comodities, laranja e seringueira. Então tem momento que o preço da laranja tá muito bom. Firmão, ah, só que tem momento que tá péssimo. Petróleo foi assim, em 2020, o preço do petróleo foi negociado, o contrato de petróleo foi negociado no negativo. Hoje tá na máxima histórica. Ou chegou próximo disso, né? No começo de 2022. Olha lá, dois anos depois você tem preço nas máximas. E aí? Em 2020 você tinha aí, vai, países ligados aí ao PEP, né? A Organização de Países Exportadores de Petróleo largando mão de petróleo? Não, você tinha toda ali aquela questão de oferta e demanda diminuindo produção pra tentar jogar o preço pra cima. Mas vamos voltar pro sítio aí da minha família. Então nós temos laranja e seringueira. Se o preço do látex amanhã desaba, cai, eu não vou sair arrancando o pé de seringueira do sítio. Pode ser que tenha ali algum ciclo, pô, um setor ali acabou ficando muito velho, eu preciso renovar. Será que agora de investir de novo em seringueira? Aí você pode pensar. Mas você não vai sair arrancando todos os pés. Preço da laranja caiu. Você vai sair arrancando o pé de laranja porque o preço da laranja caiu? Você não vai fazer esse tipo de investimento. Concordam comigo? Você não vai ser tão extremo assim? Então tem movimentos. Será que agora com a caída do preço, será que não é hora de plantar mais? Porque se tá caindo, tem poucas pessoas interessadas nesse setor. Vamos olhar pra comor, tá? Se o preço do látex tá ruim, não tem tantas pessoas interessadas em plantar a seringueira. Talvez é o momento de você plantar a seringueira. Oferta e demanda. Então cai, a oferta e o preço, dispara. E ali na frente você consegue ganhar. Vamos lembrar que a seringueira pra começar a produzir são sete anos de investimento e nada de receita. Não é nada, tá? Então o movimento de queda do mercado, eu não vou sair vendendo todas as ações que eu tenho ali da carteira. A gente tem que acompanhar, ter boas empresas, talvez diminuir sim algumas exposições nela pra formar caixa, pra diminuir a exposição. Porque sim, pode estar com prejuízo de 30%, é melhor 30% de prejuízo do que 60% de prejuízo. Não concorda comigo? Diminui um pouco de exposição, mas segue a linha de raciocínio, segue a estratégia. Não tem papel pra longo prazo? Será que agora é momento de comprar mais? Será que é momento de usar parte da reserva de oportunidade? Então tem todos esses cenários onde a gente consegue se movimentar, se aproveitar e observar toda essa movimentação do mercado. Então tem aí sim, na minha visão, um tempo ruim vindo. Vejo que não é algo tão ruim quanto foi 2008, tá? De grandes empresas quebrarem. Pode ter alguma coisa assim de algum setor sofrendo mais que outros setores, com certeza, tá? Mas a gente tem a metodologia e vamos executar aí toda a estratégia. Contem sempre que eu tenho a meta. Se gostaram desse vídeo, deixe no like, deixe aí o seu comentário, compartilha também com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele investidor, com aquele parente que também quer investir na Bolsa de Valores ou também já tá investindo. Conte sempre conosco. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.